Bom pessoal, continuando então com a montagem da placa, já soldei a latinha ali, então vamos agora para a conclusão e montagem do celular aqui do cliente, o bicho está pegando, estou cheio de pressa, cheio de serviço, não dá para ficar brincando. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá, vamos montar o bicho, vamos ver os parafusinhos, tem algum aqui que é interno. Vamos lá. Isso aí. Colocando aqui o leitorzinho de chip. Vou aplicar uma colinha básica aqui para ele poder colar. Não muito, viu? Só para ele dar uma coladinha. Agora vou colocar a tampa aqui e ele já vai colar. Vamos lá. Vamos lá. Encher a bateria dele dando uma carga. Vamos colocar os parafusinhos agora. E o aparelho está praticamente montado. E o aparelho está praticamente montado. O aparelho está praticamente montado. O aparelho está praticamente montado. clicando aqui em meio da recepability. O aparelho está praticamente montado. Só para o aparelho está praticamente montado. Eu vou complementar a mão de Jesus também dentro da sua boca, sem precisar ficar com Deus. Oxe! Eu já te disse que você está com o mesmo. Ai, ai. Gente, só um sespeito mesmo. Bateriazinha, a bateria ali ó, tem um disco que pegou água, tá vendo? Tá vermelho, se tivesse branco, tava ok, como tá vermelho ela pegou água, tá? Então eu vou aconselhar o cliente a comprar outra bateria. Tá bom. Tá bom. Igual. Pessoal, esse celular chegou pra mim e não tava nem ligando, tá? Então eu queria destacar pra vocês a importância do banho de ultrassom, tá? É muito importante. Se você conseguir dar um banho de ultrassom no celular antes de ficar muito tempo ligado, a chance de você salvar ele é grande, tá? Olha só, o bagulho já começa se travando já pra entrar, ó. Ô bagaço. Ô bagaço. Ô bagaço. tchau. Ô ai pessoal, as camerazinhas funcionando, tá? Celularzinho funcionando. vamos entrar na internet aqui conectou vamos entrar no youtube vamos ver como é que está o canal do doutor reclama o 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 reclama, fico muito feliz em estar conseguindo desempenhar meu papel, trabalhar, tenho peças agora que chegou, não estava chegando, o correio realmente está fodendo todo mundo, e dizer que agradeço por vocês estarem inscritos no meu canal, muito obrigado, um abraço.